Quando eu soube da notícia que o Taibo e sombração Na zona de Santa Rosa era fera de um grudão Sortei sete companheiros Todos ruins de coração, boi nenhum No mundo é fera enquanto existe vião Fazendeiro Néstor Pinto, na Invernada me falou Pelas campas do boi preto, cinco metros de eu dou Três pião de ar da escala Lá na grota, o boi matou, o boi causou Sua assombração, trecho a minha desgraçou Eu disse pro fazendeiro, meu fião fica pra trás Eu vou sozinho na frente, sete pião é demais Já quebrei muitos marrocos Na zona dos pantanais, onde eu passo, meu cipó, boi nenhum não passa mais Quando encontrei o boi preto, foi que eu tive um desengano Joguei o laço de cipó, meu cipó, meu cipó, meu cipó, meu cipó Tu me falou, já paguei o prometido, o boi preto foi laçado Não sei joguei o perdido, se não for, se você é de lado, o seu era um homem perdido Foi fazer bofô dos outros e minha vida está arruinada Chego a chorar de tristeza quando aviso uma boiada Na janela do meu quarto Eu vou sempre assim bem nada sentado Numa cadeira com a tua cena cortada